E aí, gente? Tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu decidi fazer um negócio um pouco diferente, assim, tal. Essa semana passada chegou meu cavalete de pintura e aí eu decidi fazer um vídeo de pintando comigo. Painting with me. E é isso. E daí eu tô aqui pensando nas ideias, tal, e vou fazer um vídeo. Eu espero que vocês gostem. Já curtam o vídeo, se inscrevam no canal, me sigam nas redes sociais que tá aqui embaixo. E vamos lá, né? Ver o que dá. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri